Agora no Vitória Fashion eu vou conversar com Maria Sanz Martins, essa capixaba de 33 anos que já fez de quase tudo na vida. Eu vou até ler aqui para não me perder, Maria. Olha, ela se formou em Direito, cursou Artes Plásticas, fez MBA em Gestão Empresarial, depois cursou Design e Produção de Moda, foi para fora do país, cursou Moda em Milão, Londres, Fotografia na Austrália, também é cronista e de forma bem natural virou escritora. Maria, há um ponto em comum em tudo isso que você já fez? Acho que sim, acho que o ponto comum é a criação, é a vontade de criar, de desenvolver e de mergulhar nas ideias e fazer delas projetos e eventualmente produtos. Mas acho que sim, acho que o ponto de encontro é uma vontade de criar, assim, que não me abandona, pelo contrário, ela ganha força. Agora você teve uma ligação muito próxima com a moda, né? E eu li recentemente que houve, assim, eu não sei se foi uma decepção, assim, um pouco com a moda. Conta um pouquinho sobre isso, o que aconteceu? Eu acho que a palavra não é decepção, talvez seja desencanto, mais por aí. Depois de muito tempo trabalhando com ela, eu me desencantei, assim, eu perdi muito a vontade de lutar com ela, de ficar ali naquela relação que era muito quente, de repente ficou meio morna, porque eu entendi que estava tudo bem, porque eu já tinha feito minhas escolhas, enfim, acho que meio por aí. O meio da moda, ele é muito desgastante, ele tem muita vaidade, muito essa coisa da competição, muito glamour, que às vezes é verdadeiro, às vezes é super falso. Isso um pouco também me cansou. Quando eu pude escolher um outro caminho, eu falei, ah, eu acho que eu quero dar um tempo desse meio, desse mundo, assim. E aí você voltou para o Brasil depois de estudar fotografia na Austrália e abriu aqui, inaugurou, né, o seu estúdio, onde você coloca um pouquinho de tudo que você faz. Tem foto, pintura, tem um pouquinho da decoração de cada lugar que você visitou também. Na verdade, quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi abrir meu estúdio novamente, porque era como eu me sustentava no passado, né, era o meu meio de trabalho. E aí eu já sabia que não ia mais ser uma relação direta com a moda, mas que alguma coisa ia estar ali. De repente eu resolvi experimentar desenvolver estampa. E aí a coisa me pegou muito, assim, eu fiquei muito apaixonada pela possibilidade de ver um desenho meu num tecido, e aí não consegui mais parar. E acabei chegando a um produto final, que são os kimonos. É uma linha de 16 modelos diferentes de kimonos, de vários shapes e moldes diferentes, com muitas estampas. As estampas não param de brotar. E de algum modo eu estou retornando ao vestuário, mas não propriamente à moda. Não é a minha proposta fazer um produto que seja sazonal. Perecível, né? Justamente. Nem perecível, nem sazonal, nem, sabe assim? Eu queria que fosse uma coisa mais atemporal, bem ao modo como eu me relaciono com a roupa hoje. Uma coisa um pouco mais do emocional, de um apego, de um porquê das coisas, assim. Uma característica que a gente sempre fala, né? Quando fala em Maria Sons Martins, é essa questão de leveza. De talvez sempre ter feito tudo como um hobby, sem aquela pressão de um negócio ter que dar aquele resultado efetivamente. Depois da maternidade, isso mudou pra você? É, então, a cobrança interna sempre houve, né? Um desejo de fazer com que as coisas acontecessem com solidez. Mas, sem dúvida, a maternidade me deixou com muito mais sangue no olho, como se diz, né? Com muita vontade de vencer, de transformar essa minha vontade criativa num negócio. E conseguir tirar daí frutos de verdade, assim. E essa responsabilidade, hoje, eu acho que me deixa um pouco mais determinada mesmo, assim. Com mais gana de vencer. Agora, fala um pouquinho sobre o seu estilo, né? Você sempre se mostrou um pouco rebelde, querendo ir na contramão, contra a corrente, como você sempre fala, né? Isso continua ou depois da maternidade isso amenizou um pouco mais? Não, acho que isso continua. Acho que isso é bem de traço, né? De cada pessoa. Eu tenho mesmo uma coisa... Que não sei se é só contra a corrente, não é isso, assim. Não é só pelo contra, é uma coisa mais de reverência, que é da minha própria natureza mesmo, assim. Eu sou pouco formal, acho que um pouco mais pra esse lado, criativo e reverente. E um pouco dramática, eu sou super dramática, na verdade. Isso acaba sendo impresso no que eu uso, no que eu crio, no que eu falo. Eu tenho essa carga dramática, eu acho, naturalmente. Maria, você que já acompanhou de perto, né? As semanas de moda, São Paulo Fashion Week, Fashion Rio, como é que você vê esse cronograma que foi atualizado, até pra acompanhar o cronograma internacional, como é que você vê isso hoje? O Brasil tá se enquadrando num padrão internacional mesmo, que é de ser um negócio, a moda como um mercado de negócios. Empresas que fazem produtos combinados com uma sequência e uma lógica de cadeia mundial, muito menos do que a gente aqui, que cria um pouco e aí acontece, depois sai da tendência. E sinto que o mercado vai ficar cada vez mais com vontade de pessoas criativas, que fazem aos pouquinhos, assim. Porque eu sinto que os grandes estilistas estão indo pro interior dos seus próprios ateliês, atendendo mais personalizado. Então, o mercado vai ficar segmentado desse jeito. Os grandes, que fazem parte dos maciços mesmo, que, enfim, são grandes grupos. E os pequenos, que serão os cobiçados, eu acho, que vão ficar ali, mais atendendo no tete a tete, uma coisa mais interessante. Com mais emoção, com mais criação. Eu acho que aos pouquinhos o mercado vai se delinear dessa forma. Mas acho que a gente ainda vai viver algumas semanas de moda e elas serão muito produtivas ainda durante um bom tempo. Transcrição e Legendas Pedro Negri